Pastor, como é que vai ser essa ação que vocês vão estar realizando? Bem, o Projeto Atos, assim como muitos projetos na nossa cidade, está envolvido com a questão humanitária neste momento tão difícil que nós estamos passando. Nós estamos, através dos nossos parceiros, irmãos, na fé também, um englobamento de várias pessoas, levantando cestas básicas para doação a famílias que precisam neste momento. Como é que está sendo feita essa arrecadação? Então, essa arrecadação, na verdade, ela está sendo feita de algumas maneiras. As pessoas estão mandando mensagens pelo WhatsApp, que nós temos à disposição, também através do depósito bancário, inclusive nós temos irmãos de outros estados do Brasil que estão mandando as suas ajudas e isso tem sido muito benéfico, porque, de fato, as famílias vão agradecer. Essas cestas serão doadas apenas aqui para Santo Inês. Como é que será feita a seleção dessas pessoas, dos beneficiados? O nosso objetivo é ajudarmos em Santo Inês e também em Pindaré Mirim. Essas duas cidades mais próximas serão contempladas com essas cestas básicas. Tem uma previsão de quando vai ser realizada essa doação? Então, começa... Na verdade, a doação já está sendo feita, né? Vai até o próximo sábado agora. Você pode estar ajudando, fazendo a sua parte. E vamos começar a distribuição a partir do próximo domingo, dia 7. Pastor, qual o número de telefone para quem deseja ajudar? Então, nós temos à disposição o número 98-984-60-5204. 98-984-60-5204. Com certeza, a sua doação será muito bem-vinda neste projeto. Obrigado. 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 Obrigado.